É sucesso, Mago Véi, todo o Brasil! Luan Estilissa Quebrou a cara, né? Tá indo atrás do balde que chutou Cheia de esperança Com cara de cachorro que caiu numa mudança O que aconteceu com o presente de Deus Pra tu querer voltar pro livramento que era eu Se eu te aceitar de volta o erro vai ser meu Eu quero te ver bem, mas não melhor que eu Toque, 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 toque na minha porta Quem é a coitada da minha ex que não sai do meu pé? Toc, 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 vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra dentro Toque, 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 toque na minha porta Quem é a coitada da minha ex que não sai do meu pé? Toque, 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 vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra dentro Debrou a cara, né? Tá indo atrás do balde que chutou Puxo, puxou cheia de esperança Com cara de cachorro que caiu numa mudança O que aconteceu com o presente de Deus Pra tu querer voltar pro livramento que era eu Se eu te aceitar de volta o erro vai ser meu Eu quero te ver bem, cabina grande Toc, 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 É, Manu, vem! Vai estilizar! Vai, bebê!